E nós vamos falar agora sobre a previsão do tempo, já que a gente está falando de chuva, mas olha só, a notícia é boa. A partir desse sábado, a gente deve ter uma trégua. Eu vou conversar com a Vívia Lima mais uma vez, que tem os detalhes. Vívia, conta essa notícia boa aí pra gente. Letícia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, essa chuva de fato deve dar uma trégua e aí o pessoal vai começar a sentir calor. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora para o final de semana, os termômetros devem marcar 30 graus e já na cidade de Muriel, o pessoal vai passar muito calor, porque por lá, os termômetros, ou seja, as máximas, devem chegar a 34 graus. A redução das chuvas já é percebida a partir de hoje e deve seguir assim pelo menos até a terça-feira, mas o Instituto Nacional de Meteorologia continua valendo um alerta laranja, porque existe sim a possibilidade de pancadas, mas que ainda bem que essa chuva dá uma trégua e pode dar uma tranquilidade para quem a gente vem acompanhando ao longo dessa semana, de muitas pessoas que foram atingidas por enchentes. Tá certo, Vivian, obrigada. Então, que bom aí que a chuva vai dar essa trégua.